MÚSICA 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 Não vi que vocês estavam aí, que o diretor já tinha iniciado a live E aí, como é que vocês estão? Não, já assisti a série já Porra, assisti a série do The Last Vou falar uma parada pra vocês Vou falar uma parada séria pra vocês Vocês não estão Preparados pra essa série do The Last Em relação a parada de séries Que eu posso dizer É a melhor adaptação de séries Que eu já vi toda a minha vida Awesome, foda mesmo Porra, tem Joe Tem Ellie, tem o Negão da Lost Tem Zendaya É pica, filho Tem o Cirilo, aquele molequinho lá que Que vira zumbi Tem aquela mulher lá que morre também no início do game Porra, foda Foda, a parada é foda Estalador Porra, estalador É pica o estalador Estalador é absurdo E porra, se você pensa, tem Melocoton Tem lesbianismo né cara Lesbianismo, beijo gay Beijo lésbico Beijo de zumbi lésbico Beijo de melocoton com estalador Tem todas essas paradas aí Do sonismo Tem o Joe vendendo Traficando café Aquela história estranhíssima Nesse seriado eles explicam Essa porra Tem o Aquele molequinho É leve Conta a história do leve É bem focado na história do leve Bem focado na história do leve Que pega essa parada dos direitos da criança trans Porra, é maneiro cara Maneiro pra caralho E é porradeiro também a parada Tiro Caralho Granada Granada de fragmentação Tem a porra toda Tem cachorro Pra ir pro grande Baltar Comprar mais um PS5 Tamo junto aí Ceboso É muito bom o seriado cara Muito bom mesmo Eu recebi antecipadamente Que eu faço parte aí da galera que tem esses privilégios Recebi antecipado e já assisti tudo e assisti de uma vez só Maratonei Patinei Já assistiu todas as temporadas É, eu também assisti todas as temporadas Pô, o que eu achei foda assim Pô, a história é muito fiel cara A história é muito fiel Tem Tommy porra Tem Tommy Tommy sobe no cavalo o caralho A história é muito fiel Começa assim Joe Em casa Aí ele tá brincando com a filha dele e a filha dele dorme Aí a filha dele acorda Tá ouvindo Tá com a camisa do James Brown Aí Desce e começa a procurar o Joe Ela começa a procurar o Joe Não, aqui na minha live tem spoiler Aí o Joe entra Quebra o vidro Caralho, tem uns bichos estranhos aqui Aí vem o Tommy Para o carro Eles entram Aí ele para o carro Aí já entra no carro Aí porra aí só que Aí o Tommy dirigindo Aí eles caralho A cidade toda pegando fogo Pô, a parada é uma produção Cinematográfica Série do ano Boa noite Produção cinematográfica da HBO Aí o O selo triple E né Do sonismo Aí o zumbi porra vindo caralho Aí o Tommy Pô, bate com o carro Carro capota Aí eles saem assim Os três andando Aí o posto explode o caralho Aí sabe o que acontece? A primeira cena Pesada E porra, eu preciso assumir para vocês Porra Chora aí nessa cena Que é Um militar Vamos ser honestos Um patriota Golpista Atira na filha do Do Joe E aí corta E já começa O Joe conversando com aquela outra mulher Que eu esqueci o nome Que morre Que morre No seriado E a mulher lá A Zendaya Ela pede para o Joe Entregar a L Na parada dos vagalumes Né? Dos vagalumes Só que a diferença é que os vagalumes Desse Desse seriado Eles não piscam De a luzinha verdinha não Eles piscam de várias cores Rosa, verde, amarelo Azul, cinza Bizarro esses vagalumes Aí O Joe Leva Né? A L Porra, passa por várias paradas Passa todas as estações do ano É muito maneiro Cara Porra, inverno Verão Foda É tipo assim É muito mais Completo do que no No game Aí eles Mostram a L Aprendendo a caçar Caralho Aparece a mulher do Tommy Aí eles brigam A mulher do Tommy Não quer deixar o Tommy ir Caralho Aí no final Final é pica No final o Joe Entra Né? Ele leva ela lá Pro laboratório dos vagalumes Aí A mulher fala assim Não, vamos ter que matar a L Pra poder tirar o bicho do cérebro dela Né? Que ela tem uma paradinha no cérebro Que pode salvar a humanidade Só que aí Não é Não é 100% Não é 100% Aí o Joe, filho Na verdade o Joe É o grande vilão dessa série, né? Da Teleste Até por isso Que no primeiro episódio Da segunda temporada O Joe vai pro saco A gente vai chegar nessa parte E o O Joe Porra Dá uma de Dá uma de bolsomito Pega a arma do cara Vai matando todo mundo, filho Ele mata todo mundo Ele mata todo mundo dentro da parada Aí chega o pai da Abby Que é o cirurgião Que ia tirar o negócio Da cabeça do Joe Ele mata o maluco Com uma facada Aqui assim, ó Caralho Acaba com o maluco, filho Aí pega a L Foge Encontra com a Zendaya No meio do caminho Mata a Zendaya Depois ele bota a L Dentro do carro Aí a L Acorda assim Aí Ué, ué Joe Estamos aqui? Estamos aqui O que aconteceu lá? Não, nada não Nada não, ué Nada não Mas cadê os caras? Que me levaram lá É, não É Fizeram o teste lá E não funcionou Não funcionou? Não, porra Ela, porra Joe Não funcionou Eu juro Ela, tu juro? Ele, juro? Eu juro Aí acaba a primeira temporada Aí na segunda temporada Essa que é a pica, filho Porra Logo no início da segunda temporada Eu não tava preparado com o que ia acontecer Né? Passam-se alguns anos A filha do médico que o Joe matou Que ia tirar o cérebro da Ellie Volta Volta E ela tá malhada Sarada Mata o... Volta Aí engana o Joe e o Tommy Aí leva eles pra uma casa lá Num parada fugindo do zumbi Mata o Joe, filho O Tommy fala assim O que vocês estão fazendo aqui? Aí ela fala assim Pô, tão procurando um tal de Joe Que matou meu pai no game 1 No game, né? Aí o Joe fala assim Porra, Joe? Sou eu? Eu sou o Joe? Aí eles ficam bolados assim Caralho É o Joe? Ele é que é o Joe? Aí pega e... Caralho Dá um tiro na perna do Joe, filho Aí o Joe, porra Morre ali Aí vem toda uma jornada de... Mortes, né? Guerra É... Lesbianismo E vacilação Né? Além de muito esquerdismo Vingança É... Olha, muito foda essa série, cara Muito foda essa série A melhor parte assim Da segunda temporada É quando a Ellie E a Dina Vão morar no meio do nada Com um bebê É muito legal Começam a viver juntos Uma vida... A três, né? O bebê que tem duas mães É muito maneiro É... Aí o Tommy chega O Tommy fala assim E aí, quem é a mãe? O careca ou o cabeludo? O careca ou o bigodudo? O homem é escroto, né? O homem é escroto Aí a Ellie bota ele pra fora Né? Aí fica aberto assim Uma história Né? Pra... Ela briga com a... Com a Abby e tal Deixa a Abby embora Deixa o moleque embora também Tem muito preconceituista No... No seriado também Mas tipo assim Mostrando o lado De que você não deve ser Preconceituoso com as pessoas Porque todos aqueles Que foram preconceituosos Se ferraram no seriado Então, cara É um seriado muito foda Que vale cada minuto E cada segundo investido ali E eu vou falar uma parada agora Que pode ser polêmico Pode ser polêmico É o melhor seriado que eu já vi De todos Todos É melhor que Lost É melhor que Lost Todas Todas Melhor que Ozark Melhor que Ozark Se tem nudez Nudez parcial, né? Tem nudez parcial Nudez parcial Do... Do Joe, né? Agora peitinho Essas coisas você não vai ver não Só... Só... Pinto mesmo Pinto e bunda de homem Cabeluda Do Joe Dão cabeludo redondo É... Tem Pra quem gosta é bom, né? Costa peluda também do Tommy Peito peludo igual do Bon Jovi Nos anos 80 Cabelo... Peito peludo louro, tá ligado? É maneiro Pra quem gosta É maneiro Mas mulher não... Mulher pelada não tem não Beijo hétero Deixa eu lembrar É... Beijo hétero tem Mas é o melocoton Com um estalador Que era mulher Esse é o beijo hétero Que tem Mostra também o relacionamento De um estalador Com o melocoton Uma estaladora, né? No caso É... De... De heteronormatividade Só tem isso Na parada Mas é muito boa a série Estaladori É muito boa a série Mostra o relacionamento tóxico É... É... De relacionamento tóxico Tem o Ricardo O'Hara Que ele não aceita o... O término do... Do namoro, né? Com a Dina Ele não aceita ser trocado pela L, né? Tem essa parte também Do relacionamento tóxico Toxicológico Do amor Existё — Do amor Legenda Adriana Zanotto